São nove mandados de prisão preventiva, quatro de prisão temporária, 13 medidas cautelares e 41 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos lá na Bahia e aqui em Minas Gerais. O objetivo dessa operação é combater o desvio de recursos públicos na área da educação. Segundo a Polícia Federal, empresários, políticos e servidores públicos fraudavam licitações. A investigação, que começou em 2013, mostrou que cooperativas de fachada, que pertenciam ao mesmo grupo, sempre venciam essas licitações do transporte escolar e que, na verdade, nunca havia concorrência e que a empresa vencedora, ela sempre era definida previamente por este mesmo grupo. A suspeita é de que esses envolvidos tenham desviado cerca de 45 milhões de reais e que eles usavam parte desta verba para financiar campanha política e que indicavam, inclusive, os candidatos a prefeito, vereador e os secretários municipais. Eles vão responder pelos crimes de peculato, organização criminosa, corrupção passiva e ativa, além de fraude à licitação. É com você no estúdio.